Fala sobre a vida nos centros urbanos, chama-se Hoje. Acima da mesa mostra, traque mensagens e telegramas, se você chega e some, tem o dinheiro e se oferece, mas não me lembro o meu nome. Não há mais festa, tem carnaval, acho que eu fui enganado, me diga as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado. Em escolas, em faculdades, não há nada pra aprender, eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever. Sou caja preta, tomo guitarra, um viagô, larga e asa, tudo no dia, trabalho à noite, e se se volto pra casa, não há mais festa, tem carnaval, acho que eu fui enganado, me diga as horas, eu vou embora, Hoje eu tô atrasado. Olha o trânsito, olha o sinal, tá tudo bem, carnaval, viacacetes, computadores e homens codificados, tem uma loura que tá afim, a luva diz que me ama. A negra quer, a negra quer, eu já nem sei, quem é que eu levo pra cama, mas não há mais festa, tem carnaval, acho que eu fui enganado. E diga as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado. A negra quer, a negra quer, eu já não sei, quem é que eu levo pra cama, não há mais festa, tem carnaval, acho que eu fui enganado. 20 horas, eu vou embora Hoje eu tô atrasado Eu tô atrasado Eu tô atrasado Eu tô atrasado Atrasado Eu tô 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 atrasado Atrasado quem? Eu?